A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Christian? Você conhece? Não. Alice. Oi. Tá, tá som. Lembra? Eu era bem tímido naquela época. Agora eu já mudei bastante. Eu tenho até um canal no YouTube agora. Christian, que lixo é esse aqui? Como é que o cara consegue? Você fica com essa palhaçada de YouTube, depois não sabe por que não pega mulher nenhuma. Ninguém chega a lugar nenhum se não for meio louco. De vez em quando. Cris, dá pra gente conversar só um minutinho? Óbvio que não. Tá me tirando. Já acabou sua aula e quer que eu despedisse meu precioso tempo com você? Tá doidona? Isso foi o que eu pensei. Claro, senhora. Sobre o que a senhora quer falar? Muito bem, minha gente. Estou aqui com a Isabela, com a Giovana. Protagonistas de Eu Fico Louco, filme que já está em cartaz nos cinemas do Brasil. Protagonistas. Nossa, obrigada. Obrigada. É, não é verdade. Me contem sobre as personagens e como foi entrar nesse projeto. A Alice, ela tem uma vibes. Hips, né? É. Ela tem uma vibes meio hips ali no meio. Ela é meio em cima do muro, mas ela sabe o que ela quer, ela só não sabe como fazer, como dizer, como, sabe? Trazer isso. Toma atitudes não muito corretas, às vezes, por não saber como fazer, como lidar. É maturidade também. É maturidade, exatamente. Ela tem 15 anos, né? A gente é meio errado quando a gente tem 15 anos. Normal, normal. Eu amo a Gabi, de paixão. Ela é uma personagem totalmente diferente do que tudo que eu já fiz. Eu aprendi muito com ela. Ela é a diferentona, ela é muito autêntica, tem uma personalidade muito forte. Ela é livre, ela faz o que ela quiser, ela fica com quem ela quiser, ela veste a roupa que ela quiser. Se ela quiser usar um casaco de plástico bolha, ela vai fazer isso, sabe? Ela é muito original, sabe? E muito certa do que ela quer fazer, sabe? E eu acho que eu gosto muito disso, né? Esse não se importar com o que os outros pensam. Nossa, você é igualzinha, Gabi. Só que velha. Você tá mais interessado em ficar com um cara que te dê status do que alguém que te ame de verdade. Idiota! A coisa interessante do filme é que é a visão de um homem, a visão do Christian ali, mas ele tá abraçado por várias mulheres, né? E a vida dele muda por causa dessas mulheres. Vocês duas, mais duas ali, a avó, a mãe, a irmã, cada uma com uma personalidade e aquilo molda a vida dele. Como é que foi pra vocês fazerem parte de um filme, assim, que eu acho que talvez seja importante nessa visão, ainda mais pra jovens, né? Pra mim foi uma experiência muito linda. Quando eu digo linda é porque realmente foi bonito, sabe? De se ver. Na hora de lembrar é bonito, um desenho bonito. E a gente tava representando a história dele. Aí eu tava falando, ah, outro dia correndo no carro, e eu falei, mano, como é que é ver, por exemplo, eu e o Felipe, né, fazendo uma cena que você viveu na sua vida. Ele ficou, é nostálgico, às vezes um pouquinho constrangedor, sabe? E, tipo, é muito legal saber poder dar vida a personagens que foram importantes na vida dele. Eu acho que as pessoas, no geral, assim, que te rodeiam, elas sempre te fazem mudar, melhorar, sabe? Crescer em diversas maneiras, eu acho. E pro Christian, essas mulheres foram essas pessoas. Eu queria que vocês me contassem, primeiro pra você, Christian, como ver a sua história na telona, que deve ser um negócio emocionante pra caramba. E, Felipe, como é que foi entrar nesse projeto e viver essa pesquisa, né? Porque você tem a sua pesquisa aqui. É, eu fico pensando... Fisicamente. Eu fico pensando como é você interpretar alguém que já existiu, mas que já não tá mais aqui. Total. Né? Pra mim, de certa forma, foi mais fácil, porque eu tenho ele aqui, tem todos os vídeos dele no YouTube. Eu pude pesquisar muito através disso, através dos vídeos dele, através dele... Tipo, às vezes ele tava lá no set, ele nem percebia, mas eu tava olhando pra ele vendo o que ele tava fazendo, sabe? Prestando atenção, os trejeitos... É, então. Uma coisa que eu fiz bastante foi pegar os vídeos, os vídeos mais antigos. Eu escrevia tudo que ele falava no vídeo. E eu reproduzia isso. Eu tentava imitar os gestos, as expressões, a voz. Tentava reproduzir esses vídeos pra poder ficar mais igual. E eu acho que valeu a pena esse esforço todo, porque agora o filme tá aí, né? Pronto, né? Tá pronto, né? Eu sou tão idiota, mas tão idiota, que eu consegui perder o único parceiro aqui do canal. Dessa vez eu não vou ser nenhum personagem. Eu vou ser o Christian. Só o Christian. Puta cara inútil que só faz bosta. Bem que eu queria ser o Christian perfeito, que os meus pais imaginam, mas eu só sou mais um adolescente que vive perdendo o controle. É incrível ver, primeiramente, que eu contei aquilo num livro, né? No formato de diário. Eu lancei e nunca imaginei que aquele diário viraria um filme um dia, né? Pra um autor, né? A maior gratificação é você ter aquela tradução pra um cinema, né? Pra telonas. E eu tive isso agora. Então, cara, é gratidão por tudo que tá acontecendo. De verdade. E as coisas vão acontecendo rapidamente, né? Muito, muito. É pra você. É uma toideira mesmo. A internet é aquilo, né? É muito rápido. É isso mesmo, né? Você é um cara anônimo e do nada você viralizou. Então, pô, tô... Comecei como o Cris15 na internet e o canal veio estourar quando eu tinha 19 pra 20 anos. Ai, me empresta a tinta azul? Ê, Cris, vai ser pintor igual ao seu pai, é? Divirta-se. Valeu. É nóis. O que é isso, filho? Os Murphy? Não, mãe. Avatar, você esteve muito envolvido nesse processo desde o começo, cara. Como é que foi esse processo na hora do roteiro ser concebido? Tudo, tudo. E ali no set também? Do começo ao fim. A parte de roteirização, eu viajei com os roteiristas, com o Bruno que faz a direção do filme, ele também é roteirista. A gente viajou junto, passou um tempo depois que o roteiro tava pronto já, pra eu ser um consultor ali naquela adaptação de, pô, mudar algumas frases, pô, isso aqui eu não falaria, isso aqui eu falaria, isso aqui meu amigo não fala, é estranho. Sim, sim. Então, é trazer aquela verdade pro roteiro e jogar essa verdade depois pro filme, né? Tá falando sério que mais de mil pessoas quiseram ver você de mimimi na frente da câmera? Acho que a vida de adolescente nunca é algo normal. Alice, e quanto mais normal ela for, mais louca ela é. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês?